Hoje o vídeo está diferente, hoje eu vou levar vocês junto comigo para conferir a feira de confeitaria que eu fui essa semana e foi top, bora para a Mara Cake Spare. A feira aconteceu no Expo São Paulo na rodovia dos imigrantes aqui em São Paulo e já na entrada a gente se depara com essa fotona da Mara Cake, maravilhosa. Então bora entrar, eu vou mostrar tudo que eu vi lá dentro para vocês e eu vou contar quais são as tendências que eu vi lá dentro, o que está se falando demais no mundo da confeitaria, bora? E logo aqui na entrada a gente vê duas filas, uma do meu lado esquerdo e a outra do lado direito. Uma é para quem já comprou a credencial pela internet, que é do lado direito e a outra do lado esquerdo é para quem ia comprar o ingresso na hora, que custava R$ 50,00. Pela internet era R$ 35,00 até uma semana antes. Gente, peguei minha credencial agora, vou entrar já já, estou esperando o Reinaldo pegar a dele, vou tentar mostrar o que eu quiser para vocês. Depois de retirar a credencial, bora entrar para o mundo Mara Cake. E se você ama conteúdos de confeitaria, receita nova, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo para acrescentar aí nas suas receitas. Aproveita e clica no sininho para você não perder nenhuma notificação de receita nova. Logo de cara a gente já vê esse stand maravilhoso. de bolos personalizadíssimos com escritura, gente, olha isso. Piratas do Caribe, C3PO do Star Wars, com o tema do filme Viva, bolo de casamento, gente, um mais lindo que o outro, sério. Nessa feira, o legal é que tinha todo tipo de utensílio e coisas que te ajudassem na confeitaria. Inclusive, a BWB estava bem presente lá, muito legal. Tinha todo tipo de embalagem, de forma, essas formas forneáveis, né, que já vão direto para o forno, já vem com a tampinha. Gente, uma coisa mais linda que a outra, tinha vários estandes de embalagem e de formas. Eu fiquei encantada com os fornos da Progas. Gente, um mais lindo que o outro. Valor, Pazne, R$2,600 esses fornos maravilhosos e muito lindos. E detalhe, lá na feira, tinha vários lugares lindos e instagramáveis para a gente tirar fotos lindas. E é claro que eu tirei, né? Aqui eu parei para assistir um pouquinho dessa aula sobre a aplicação de chantilly, né, para cobertura e foi muito legal. Tinha muitas aulas como essa que vocês estão vendo aí pelos estandes e eram todas grátis. E aqui está a organizadora da festa, a Mara Cake, mas eu não parei para tirar foto com ela, nem pedir autógrafo, nem nada, porque a fila estava enorme. Então, bora continuar andando pela feira. E para quem estava esperando as tendências que eu falei no início do vídeo, eu vi bastante forma de bolo caseiro em todos os formatos possíveis. Piscininha, vulcão, coração, dá para você fazer tie-dye. Gente, estava top. Bolo caseiro vai pegar muito em forma de coração para o dia das mães. Pode apostar que vai sair bastante. Pode fazer o seu, tira uma foto linda e já começa a postar porque vai ser sucesso. Não esquece de fazer ovo bentô, porque também vai sair. Então, você viu aí que dá para fazer com a forma do bolo piscininha, bentô cake. Escreve uma frase bem linda para a mãe e tira uma foto, vai vender. Mais uma aula aqui com o professor Rafael. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Clica do lado no sininho para você não perder nenhuma notificação de receita nova. Toda semana tem uma receita nova aqui para você. Aqui estava acontecendo uma aula de saborização de chantilly. e assim a gente vai caminhando para o final de tudo que eu vi de mais importante para passar para vocês, para mostrar para vocês. E aqui já é quase no final da feira, na verdade perto da saída e estava acontecendo uma competição entre confeiteiros e aí são duas equipes que estavam fazendo bolos artísticos. Um mais lindo que o outro. E bem artísticos sim. Muito legal. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Até a próxima Mara Cakes Fair 2023. Espero que tenham gostado de tudo que vocês viram.